Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Sigo a sua estreia Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de cura, então vá Se é claro eu esperava te convencer Mas eu vou deixar a água comer O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o tempo hoje está pra seu favor Eu não atarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Se é claro eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o tempo hoje está pra seu favor Eu não atarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Onde é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você fez sem me deixar E eu não vou impedir Serei um bom perdedor 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 Obrigado.